Olá, meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista com mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de saúde. Desde 2015, treino profissionais, principalmente médicos e nutricionistas, para o atendimento personalizado da pessoa com síndrome de Down. E em 2020, pude estudar muito mais e desenvolver o painel genético da pessoa com síndrome de Down, que considera a trissomia e suas singularidades. Com esse painel, nós vimos cientificamente que todas as pessoas com síndrome de Down são muito diferentes umas das outras e que merecem uma atenção cada vez mais individualizada. E esse trabalho foi crescendo e aproveitamos para desenvolver o painel da família T21, que já está pronto, e com ele podemos também cuidar melhor dos pais e das crianças, dos outros filhos, dos irmãos de pessoas com síndrome de Down. Só que o acesso aos painéis ainda não são realidade para todo mundo. No preço de hoje, custam cerca de R$ 1.900,00 em 10 vezes sem juros, feitos pela empresa FullDNA. Mas para quem não tem acesso a isso tudo, eu faço questão e sempre fiz questão de disponibilizar o máximo de informações possíveis no meu site, no meu blog, no meu Facebook, no meu grupo do Telegram. Informações gratuitas que possam beneficiar a todos. Mesmo assim, muitos profissionais sempre me pediram cursos na área, muitos pais sempre me pediram cursos básicos na área. Esse ano também atendi muitos médicos e nutricionistas que solicitaram consultorias para melhor entendimento dos painéis genéticos, dos polimorfismos considerados nesses painéis. E nesse fim de ano, eu fiz questão de fazer um investimento grande para construir uma plataforma de cursos onde todos terão acesso, por um preço justo, a essas informações. Então, toda semana eu vou parar, vou gravar vídeos novos que destrinchem esses painéis genéticos, mas também que dêem informações práticas aos pais para cuidarem melhor dos seus filhos e para se cuidarem melhor também. Porque esse ano atendi uma quantidade muito grande de famílias com membros deprimidos ou desenvolvendo doenças como doenças autoimunes e precisamos de cuidar, então, do cardápio e da rotina diária de todo mundo. Não só da pessoa com síndrome de Down. A plataforma já está no ar, conta atualmente com mais de 100 vídeos para ajudar a família toda e só vai crescer nos próximos meses. Vou tirar sempre, toda semana, um tempo para estudar, para gravar, para colocar novidades no ar. E te convido a seguir, então, a plataforma t21.vídeo. Nós hoje temos a sorte de podermos aprender mais e aprendermos o que nós quisermos. Não é uma obrigação aprendermos, é de fato uma sorte, um privilégio que as gerações passadas não tinham. Então, quando eu entrei na faculdade em 1997, nem existia internet. Quando eu me formei, eu não estudava pela internet também, isso só foi acontecer anos depois, quando eu entrei no mestrado. E hoje nós temos essas tecnologias fantásticas que proporcionam a chegada de conhecimento até nós onde estivermos. Então, te convido a conhecer essa plataforma. Vai ser uma honra para mim ter esse grupo junto, não só esse grupo de pais, mas esse grupo de profissionais de saúde que estão sempre aprendendo, estão sempre crescendo. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso. Desejo a todos um final de ano incrível, um 2021 muito melhor do que tivemos esse ano e, principalmente, muita saúde para todos nós. Então, vamos lá.